Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho marcando aqui do lado e compartilhe o vídeo com seus amigos. Sejam todos bem-vindos à família da DC Animidau. Siga, participe e se inscreva em nossos canais. Todos os links estão na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.